No ano passado eu estive aqui conversando com vocês e acabamos colocando muitos assuntos que realmente vocês puderam comprovar. O falecimento de nomes muito importantes, tanto no meio artístico como na parte do futebol também, as instabilidades políticas e até mesmo o comportamento do nosso presidente, que com suas visões polêmicas acabou se vendo envolvido com muitos problemas, muita chateação, tendo sempre aí pessoas que nem sempre o apoiam. Até mesmo muitas pessoas, como eu já havia dito, que o apoiavam 100%, acabaram deixando um pouco de lado essa credibilidade. Nós estamos tendo muitos problemas com a saúde. A nossa cidade de Santos foi muito afetada pela variação climática e continuará sendo nesse ano. Como a gente vai ter um ano de muita água, muita chuva, muita enchente, a gente ainda tem que olhar muito essa preocupação com os morros e com as áreas que são constantemente afetadas e correm riscos. Isso já foi falado no ano passado também. O desempenho de alguns times, conforme eu havia dito também, que vem com aquela força toda e depois acabam caindo, não apresentando resultados como a gente esperava. Obviamente que muitas coisas que viriam a acontecer acabaram sendo modificadas pelos assuntos do ano, principalmente por causa da pandemia. Mas é interessante observar que tivemos bons acertos e quem quiser comprovar é só acessar o site e ver o que já foi publicado antes.